Ivano, eu diria que esse aqui é o aquecimento para o carnaval de Salvador 2024. No domingo tem a quarta edição do Festival Cultura da Paz aqui no Largo do Pelourinho, de onde falamos ao vivo agora. Tá só começando, vamos sentir a energia aqui no Bom Dia Bahia. As mãos do alavê, ouça o som do tambor, e o fino toque do agogô. Todo mundo quer ver o tapete branco passar, transbordando a avenida de paz, só pra cantar. Viu aí, é o fino toque do agogô, Francisco Lima, diretor do Gandhi. Seja bem-vindo ao Bom Dia Bahia. Programação extensa no domingo, de graça e com muitas atrações confirmadas. Exatamente. Domingo, a preocupação da gente é com o entretenimento, a diversão, e esse aspecto que o Gandhi traz em toda festa, em tudo que faz, está relacionado diretamente com a paz. Vai passar por aqui, Passapulso, Armandinho, Tonho Matéria, e os blocos afros, que serão nossos convidados mortos. Esse ano tem celebração do Gandhi no Carnaval de Salvador, tem o aniversário e tem também a homenagem a Caetano Veloso. Exatamente. Caetano vai ser o grande homenageado desse ano, coroando os 75 anos da Pochefe Luiz de Janeiro. 75 anos, a gente brinca que não são 75 dias, muito enfrentamento, muita resiliência. E aqui o exemplo pra continuar seguindo em frente e tendo essa representatividade, não apenas em Salvador, mas também em todo o país. Exatamente. O Gandhi, como um bem patrimonializado, hoje ele tem a responsabilidade de trazer não só a questão de estar conservando o Igexá, de estar traduzindo isso para um público maior, mas de estar trazendo também essa alegria, essa paz que se traz para o destino do Carnaval. Muito obrigado, Francisco, pelas informações, que seja um grande evento. Silvana, repetindo, a partir das 3 horas da tarde de domingo, tudo pronto aqui no Largo do Pelourinho, estrutura montada, vai ser animado. Volto com você aí no Estúdio Claro, com um fino toque do Agogô. Valeu, valeu, Gabi. Olha que imagem bonita, gente. Ah, foi Maria, estou bem demais. Hoje o Malê de um lado, o Gandhi do outro, que maravilha. Homenageando os blocos afro, você sabe, a cobertura da TV Aratu vai ser especialíssima nesse Carnaval, hein?